Estamos de volta. Chaves, a ciência nega a Bíblia? A ciência, ela tem um erro muito grave, eu diria, os cientistas, porque eles pensam o seguinte, que coisas da matéria, relacionadas com a matéria, são da ciência. É um assunto dos cientistas. Agora, coisas do espírito, relacionadas com o espírito, são coisas da religião. E não. O indivíduo cientista, se ele quer saber bem sobre a história da humanidade, que é também uma ciência, ele tem que se envolver com o estudo também do espírito, com o estudo das religiões, com o estudo da Bíblia, porque história é ciência. E se ele é cientista, é bom, ele, bom, cada um tem sua área, mas ele não pode negar que essas questões das religiões, do espírito, são também assuntos científicos, porque são assuntos da história da humanidade. E são. Então, a história da Bíblia se encaixa em qualquer religião? Não. Cada religião tem a sua escritura sagrada. Por exemplo, os hindus têm o Bhagavad Gita, tem os Upanishads, os seguidores de Zoroastro, chamados também de Mitraístas. Eles têm Los Gatos, a escritura sagrada deles. Os judeus têm a Bíblia no Velho Testamento. Os cristãos têm a Bíblia, mas no Novo Testamento, seguindo Jesus e não Moisés. Agora, é claro, o judaísmo tem importância para o cristianismo, porque ele pregou o monoteísmo, a crença num Deus só. Então, é muito importante. E o próprio Jesus era judeu. Ele veio na religião judia, apesar de ele ter sido o maior herege judeu. Porque aquele pessoal que seguiu Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos, todos eles eram judeus também, e passaram a crer em Jesus. Aí houve a separação, os cristãos seguindo mais o Novo Testamento, que foi escrito mais ou menos 50 anos, 60, 70, depois de Jesus. Os evangelistas escreveram o Novo Testamento e também os que escreveram as cartas. E lembro que Paulo foi o autor mais antigo do Novo Testamento. Foi ele que primeiro escreveu um texto do Novo Testamento. Por isso, os evangelhos se baseiam muito nas cartas de Paulo. Porque os próprios evangelistas, como Lucas, ele fala, ele deixa claro. E eu escrevo esse evangelho seguindo as informações que eu adquiri. Porque Lucas não conheceu Jesus. Ele não era um dos doze. Mas ele escreveu de acordo com as pesquisas que ele fez, como um repórter faz hoje. Ele faz uma pesquisa e tal, depois faz a reportagem. Então, os evangelhos, eles que foram escritos 50, um com 50, o mais antigo, o primeiro a escrever foi Mateus. Depois veio Marcos, depois veio Lucas, por fim veio João. O evangelho dele é o mais novo, é o último. Aliás, houve uma resistência se os cristãos, os teólogos, aceitassem ou não esse evangelho de João. Porque ele é muito esotérico. Esotérico com S, que tem o sentido de um estudo profundo. Então, muitas pessoas têm até um preconceito com a palavra esotérico. Esotérico com S é um estudo profundo, de qualquer área. Agora, esotérico com X é um estudo simples, popular. E o evangelho de João, então, ele é chamado de evangelho esotérico. Porque é muito profundo e é muito alegórico. E foi o último a ser escrito. Então, é o que está mais perto de nós. Porque o apóstolo João, ele morreu com 90 e tantos anos. E ele escreveu esse evangelho bem no fim da vida dele. E depois, inclusive, ele escreveu o Apocalipse, que é o último texto, é o último livro do Novo Testamento. Chaves, será que algum dia a Bíblia vai ser considerada um livro de história da antiguidade? E não mais, talvez, um caminho a ser seguido? Uma vez que o ser humano está evoluindo e é o seu destino chegar à evolução total? Digo aqui na Terra. Olha, eu diria que a Bíblia, ela contém muito da história. Sim, ela contém. Porque duas religiões muito importantes, a judaica e a cristã, ou as cristãs, porque o cristianismo hoje se divide muito. Então, contém a história desse povo, seguidor de Moisés, no judaísmo, e seguidor de Jesus, no Novo Testamento. Agora, na medida, inclusive, que a Bíblia for considerada um livro contendo história, ela se valoriza. Passa a ser um livro mais sério. Porque, como eu digo muito, a história é ciência também. Agora, o que se complica na Bíblia perante a ciência é aquela interpretação, que é correta, da criação, de que o mundo foi criado. Porque os materialistas dizem que o mundo não foi criado, ele sempre existiu. Agora, os evolucionistas, a corrente evolucionista, ela diz que não, que o mundo foi criado através das evoluções. É um assunto aí bem complicado. Agora, eu só quero acentuar que nós, espíritas, somos evolucionistas, mas somos também criacionistas. Nós acreditamos que o mundo foi criado por Deus, mas nós acreditamos na evolução. É só nós olharmos o homem da caverna, o que ele era. Ele era mais um bicho, podemos dizer assim, do que um ser humano. E olharmos o que o ser humano é hoje. Então, houve uma evolução muito grande. E, inclusive, uma evolução moral também. E essa evolução moral é que é muito importante para nós, espíritas. Porque ela vai se aperfeiçoando na medida em que ela vai fazendo uma interpretação mais legítima, mais correta do evangelho. Está certo. A conversa está muito boa, mas nós temos limite no nosso tempo e estamos chegando ao final do programa. Suas considerações? Muito obrigado, Celina, por participar com você aqui desse programa. Muito obrigado também aos nossos queridos telespectadores, a quem eu envio meu abraço fraternal. E, novamente, nós convidamos você para participar do nosso programa com sugestões, meios, críticas, para que possamos estar mais juntos e continuarmos a programação de acordo com a sua vontade, com a sua satisfação aí do outro lado. Então, nós esperamos você num próximo programa e até breve.